Tendo número de mental, declara aberta a primeira reunião da Subcomissão Permanente da Pessoa com Deficiência, conjunta com a primeira reunião da Subcomissão Temporária sobre Doenças Raras, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª Legislatura. A presente reunião atende aos requerimentos números 72 e 97 de 2019 desta CAS, Comissão de Assuntos Sociais, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a debater questões relacionadas à síndrome de Tourette. Dando início à reunião, eu gostaria de apresentar os convidados para esta audiência pública. A minha direita, Aníbal Moreira Júnior, membro da Comissão das Pessoas com Síndrome de Tourette. Também à direita, Ana Gabriela Rounier, médica especialista na Síndrome de Tourette. Larissa Miranda, que está aqui na minha esquerda, no meio. Larissa Miranda, presidente da Associação Solidária do Toque e Síndrome de Tourette. Alexandre Cardoso, aqui à minha esquerda, portador da Síndrome de Tourette. Regina Aparecida da Silva Murim, na minha extrema direita, que bom, portadora da Síndrome de Tourette. E Jaqueline Silva Misael, servidora do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Eu quero dizer a vocês, que estão participando dessa mesa, que sejam bem-vindos, bem-vindas. Que essa audiência sirva como uma iniciativa importante para debater encaminhamentos, atendimento, diagnósticos, a celebração, inclusive, de um dia especial para a conscientização da Síndrome de Tourette. E que todos os desafios que vocês enfrentam nesta área sejam colocados para que a Comissão de Assuntos Sociais e as subcomissões de doenças raras e pessoas com deficiência possamos agir em função daquilo que for colocado nesta audiência pública. Gostaria de combinar com vocês um tempo para a fala, se já não tiver sido combinado, uns 10 minutos, está bom? Agendar uma prorrogação, caso seja necessário, em torno disso, estaria bem? Tranquilo? Eu preciso de um pouco mais, porque eu vou falar da parte médica, das todas as radicações. Então, na parte médica, até a gente pode destinar um tempo um pouco maior. Podemos seguir a mesma ordem que eu mencionei agora há pouco? Posso? Posso? Tudo bem? Então, está bom. Então, eu quero, além disso, dizer que a audiência, essa audiência pública, contará com serviços de interatividade com o cidadão, alô, Senado, através do telefone 0800-612211 e e-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br barra e-Cidadania, tudo junto, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Inclusive, estimulamos bastante para que as pessoas façam comentários, façam perguntas, que serão endereçados, todos eles, perguntas e comentários para os expositores. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra ao Aníbal Moreira Júnior, membro da Comissão das Pessoas com Síndrome de Tourette. Alô, muito obrigado, Senador. Nós, no início do ano, nós criamos uma comissão representativa dos portadores da Síndrome de Tourette para poder tentar atingir alguns objetivos de melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu tenho que deixar alguns agradecimentos, porque são muitos e eu não posso deixar de fazê-lo. Eu queria agradecer especialmente ao Senador Flávio Arnes e à magnífica equipe que nos atendeu, Senador. Desde o primeiro momento, foi um parlamentar que abriu as portas para essa discussão desse tema tão importante e tão negligenciado. Então, Senador, na sua pessoa, eu agradeço a toda a sua equipe pelo apoio que tem nos dado, Ivanilde, o Ayres e toda a sua equipe, o Flávio, sem querer esquecer de ninguém, mas todos eles. E também gostaria de cumprimentar na sua pessoa os demais senadores que são membros da Casa e estão envolvidos nessa discussão desses problemas sociais que tanto afetam a nossa sociedade. Também eu preciso agradecer ao reitor da Universidade Federal de Lavras, que é o professor José Roberto Soares Escofro, que teve importante participação na minha presença aqui. Além dele, a doutora Josiana Muniz de Paiva, que também é da reitoria da Universidade Federal de Lavras, que está sempre comigo, sempre me dando apoio, não só aqui no nível nacional, mas também no nível local. e sempre me acompanhando nessa tarefa de divulgar a síndrome de Tourette e buscar a melhoria da qualidade de vida dos portadores. Além também do doutor Tales Augusto Bastante, que é chefe do Departamento de Ciências da Saúde na UFLA e vocês vão entender que nós estamos com alguns projetos na área de síndrome de Tourette muito importantes na UFLA, graças ao apoio dessas três pessoas. Também gostaria de agradecer aos demais presentes e palestrantes que estão aqui na nossa mesa e presentes na nossa comissão, porque vocês é que viabilizaram todo esse trabalho. Eu, sozinho, não teria conseguido mobilizar o Brasil inteiro, como o nosso grupo, na forma da comissão representativa, conseguiu mobilizar. Muito obrigado, senador. Sem o senhor, nada disso estaria acontecendo. Essas são os membros da nossa comissão representativa. Essa comissão está sempre crescendo, está sempre entrando gente nova. Aí nós temos algumas pessoas que são portadores da síndrome, outras pessoas que são advogadas, outras que são pais, outros que são pais e advogados, né? E temos também o apoio da doutora Ana Rune, que vem ao meu lado aqui, que tem dado todo o nosso apoio técnico para essa comissão também. E a Associação Solidária TOC-IST, representada aqui pela Larissa Miranda, que também tem nos orientado muito, inclusive produzindo muito conteúdo para escolas e para a terapia das pessoas que têm Turete. O que é que nós buscamos, senador? Nós buscamos melhorar a vida das pessoas portadoras de síndrome de Turete, que é uma causa justa e humana. Nós precisamos que essa síndrome seja mais divulgada e conhecida no Brasil, porque os nossos portadores, eles têm uma prevalência bastante significativa. Existem várias estimativas que variam de 1% a 2,9% da população. e são pessoas que estão sendo vítimas de bullying, vítimas de maltratos, vítimas da ignorância sobre o tema, a síndrome de Turete. Qual a dificuldade que essas pessoas vivem? Eu costumo dizer que se a vida é um oceano que a gente tem que atravessar, Os portadores de Turete têm que fazer essa travessia a mardo com o peso nas costas. É muito mais difícil para eles. Nós também buscamos, senador, o reconhecimento dos direitos que os portadores de síndrome de Turete têm e são negligenciados pelo Estado e pela sociedade também, o direito e o respeito. Num país onde se prega o Estado liberal, o que importa, na verdade, são as pessoas, não são as empresas, os bancos, não são os laboratórios, não são... Essas entidades, elas têm condição de se sustentar e criar a sua própria riqueza, mas as pessoas não têm essa possibilidade. Tem muita dificuldade para conseguir as coisas no Brasil e abandonados ainda é muito pior. Essa definição eu vou deixar para a doutora Ana Rune fazer. Esse vídeo também eu não vou passar porque a doutora Ana Rune tem outros casos para apresentar. A síndrome de Turete é como se fosse um iceberg. Você tem a parte de cima, que são as coisas que você consegue observar visualmente, são os tiques motores e os tiques vocais, mas ela vem associada a várias outras comorbidades, como déficit de atenção, transtorno obsessivo-compulsivo, sintomas obsessivos-compulsivos, muita ansiedade, depressão, fobia social, tudo isso vem associado ao paciente. Normalmente as pessoas não sabem o que acontece dentro da família que tem um portador de síndrome de Turete, porque a família é o alicerce para essas pessoas e sem eles realmente não seria possível. Sem a família dando suporte, não seria possível suportar essa dificuldade toda. E nós vemos que existem portadores que são completamente negligenciados, inclusive na própria família. Nós temos aí uma estatística do CDC, dos Estados Unidos, em que diz que 86% dos portadores de síndrome de Turete possuem algum problema mental, comportamental ou de desenvolvimento. 63% possuem transtorno de déficit de atenção. 49% dos portadores, ansiedade. E um terço dos portadores possuem transtorno obsessivo-compulsivo. Nosso trabalho da comissão é atuar na área legislativa, na área médica e educacional, na área de conscientização, na área de assistência social e junto ao Poder Executivo, que é muito difícil chegar no Poder Executivo. Se a gente não tiver um apoio parlamentar, é muito difícil conseguir algum avanço nessa área. Na área legislativa, senador, nossa busca é fazer uma alteração no artigo 2º da Lei nº 13.146, de 2015. Uma lei que o senhor já conhece bem, porque o senhor acabou de relatar um projeto para alterar esse parágrafo 2º, colocando aí onde está escrito motor e fônica, a palavra comunicação para atender aos gagos. E por que nós estamos fazendo isso? A tabela de classificação internacional de funcionalidades e incapacidades, que é da OMS, ela já inclui todos os sintomas de síndrome de Tourette que nós temos aqui. Todos os tics vocálicos, os tics motores, a ecolalia, a coprolalia, está tudo definido nessa tabela. E nesses itens, no capítulo 7 dessa tabela, nós temos todas as definições da síndrome de Tourette que, na tabela da Organização Mundial de Saúde, que enquadra as deficiências físicas. Então, a síndrome de Tourette, por estar nessa tabela reconhecida mundialmente, ela ainda está fora da proteção da nossa legislação. A gente acredita que, colocando duas palavras nesse artigo, a gente pode incluir todos os portadores de Tourette nas proteções que os deficientes físicos já possuem no Brasil. Então, o artigo, senador, ficaria redigido da seguinte forma. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, e aí as novas palavras, motora e fônica, ou sensorial, que já é antiga, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, a gente conseguiria ter cotas nas empresas, a gente poderia ter uma proteção na educação, atendimento personalizado na educação, garantia desse atendimento. A gente poderia ter vagas para servidores públicos, em concursos públicos, reservadas. E hoje, senador, o paciente de Tourette não é visto como deficiente físico. Então, se ele participar de um concurso, ele vai concorrer contra todo mundo, e não somente contra os que têm deficiência. Eles não são reconhecidos hoje como deficiência na nossa legislação e na nossa infra-regulamentação. Também nós procuramos o reconhecimento do direito à aposentadoria. Eu não vou me alongar muito nesse tempo, porque a reforma da Previdência está em discussão aqui no Senado, e isso daí é um tema que vai gastar muito tempo, e ele está sendo devidamente discutido aí. O que for para os deficientes físicos tem que ser aplicado também aos portadores de síndrome de Tourette. Essa é a nossa luta também. Também nós buscamos criar o mês e o dia de conscientização sobre a síndrome de Tourette no Brasil. No mundo inteiro, o dia internacional é o dia 7 de junho. E do dia 15 de maio ao dia 15 de junho é o mês internacional de conscientização da síndrome de Tourette. Nós queremos, senador, com seu apoio, apresentar um projeto de lei para poder fazer essa criação desse mesmo dia de consciência da síndrome de Tourette no Brasil. Por que isso? Porque isso daria a possibilidade de a gente começar a criar políticas públicas a nível nacional para os portadores de síndrome de Tourette, ou seja, um atendimento especificado. E também ajudaria muito na divulgação dessa síndrome, assim como a síndrome de Down, o autismo, ganhar uma relevância muito mais importante na nossa sociedade, muito mais reconhecimento, muito mais paciência, a síndrome de Tourette também precisa de receber esse tratamento. E com esse dia e o mês da consciência, a gente vai conseguir isso. As cidades de Recife e Lavras já aprovaram leis nas suas câmaras municipais. Estão aguardando agora a sanção dos prefeitos. São as primeiras cidades no Brasil a instituir o dia municipal da síndrome de Tourette em 7 de junho, que é o dia internacional da síndrome de Tourette. Também nós buscamos, senador, reconhecer a síndrome de Tourette como doença rara. Por que eu digo que é doença rara? Porque ninguém pode provar o contrário. Nós não temos estudos, não temos estatísticas, não temos estudos epidemiológicos, não temos notificações de casos pelo Ministério da Saúde ou ao Ministério da Saúde, não temos nenhuma informação sobre os possíveis e os confirmados casos de síndrome de Tourette a nível nacional. Então, ninguém pode dizer para nós que nós temos 1%, 2% ou se nós temos 65 portadores por 100 mil habitantes, que é o limite para doenças raras. Então, nós gostaríamos, senador, de trabalhar para reconhecer a síndrome de Tourette como doença rara e aí sim fazer os estudos que nós precisamos. Também, senador, muito sério isso daí, garantia do fornecimento permanente de medicamentos pelo Ministério da Saúde. Nós não temos muitos medicamentos e, no caso da síndrome de Tourette, às vezes o medicamento serve para uma pessoa, mas não serve para a outra. Acabou já? Nós precisamos de debater, no âmbito nacional, a síndrome de Tourette, precisamos de promover mais eventos e precisamos que o Ministério da Saúde, no cumprimento da sua missão, ele responda ao ofício, ele elabora políticas públicas para os portadores de síndrome de Tourette, garanta o atendimento multidisciplinar nos centros de apoio psicossocial e nos PSF e começa a fazer estudos estatísticos e censitários para sabermos quantos pacientes de Tourette nós temos no Brasil. Também, isso eu não vou ter que pular, porque isso aí é uma mensagem sobre o ORAP. Nós temos o problema do ORAP, que é o melhor remédio para controle dos tiques e que foi descontinuado pelo laboratório Janssen, não está sendo mais produzido no Brasil, não temos nenhum outro laboratório produzindo aqui e o motivo foi o motivo comercial, foi o motivo de volume de vendas. Então, nós não aceitamos isso. A Anvisa não podia ter autorizado o encerramento dessa produção e a gente pede, senador, que isso seja revisto, que talvez seja revogada a autorização para cancelamento da produção, mas nós precisamos sentar à mesa com o laboratório Janssen para poder voltar à produção do ORAP em escala comercial e, se possível, incluir ele nos remédios que são fornecidos pelo SUS. Nós precisamos de entrar na pesquisa científica também. O Ministério pode apoiar as universidades públicas brasileiras para desenvolver pesquisas sobre a causa, sobre os tratamentos, sobre os ambulatórios, sobre os marcadores biológicos que podem determinar a adequação de um remédio ou de outro. Nós temos em andamento a elaboração de um convênio entre a Universidade Federal de Lavras e a Universidade da Flórida para isso, para esse fim, inclusive com a possibilidade de fazermos um ambulatório aqui no Brasil com a tecnologia estrangeira. Precisamos também que nos protocolos médicos se inclua na anamnese dos profissionais de pediatria, psiquiatria, neurologia e neuropediatria a anamnese sobre a síndrome de Tourette, ou seja, quando você analisar um paciente e verificar se ele tem aqueles sinais. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu tenho que abrir mão. Também gostaria de pedir ao Conselho Federal de Medicina que se envolvesse mais no assunto da síndrome de Tourette e que pudesse divulgar mais nos seus simpósios, nos seus congressos, a síndrome de Tourette para que os profissionais de medicina daquelas áreas que eu falei possam reconhecer um paciente. Muito obrigado. Agradeço ao Aníbal Moreira Júnior e esta apresentação já está disponível também para todos do Brasil, para nós também. Então, é claro que é importante estar documentado o que é necessário para a área, porque isto será objeto depois de desdobramentos e discussões. Passo então a palavra à médica especialista na síndrome de Tourette, que é a Ana Gabriela Runier. Rouni. Rouni, obrigada. Rouni. Rouni. Eu vou tentar acelerar, porque eu também tenho vários slides. Então, este é o Guilherme de Tourette, que foi o neurologista francês que descreveu os oito primeiros casos da síndrome no final do século XIX. A síndrome de Tourette está classificada no DSM-5, que é a classificação americana de doenças dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque é um problema do desenvolvimento do sistema neurológico. Esse é o primeiro artigo. A gente diagnostica Tourette quando há presença de tiques motores e vocais por pelo menos um ano e que causam prejuízo nas atividades da vida cotidiana. Tiques são movimentos rápidos, súbitos, em geral incontroláveis ou controláveis por um pouco período de tempo e que causam estresse, interrompem a pessoa e eles podem ser simples ou complexos. Eu vou priorizar de mostrar... Como é que eu faço aqui para tocar o... Aí, foi. Então, isso aqui é um tique vocal. Acho que está sem som a apresentação. Seria bom colocar o som na apresentação. Mas ele... Mas não deu para ouvir, né? Então, isso é um tique vocal. É um tique simples, porque ele parece tosse, mas isso pode ser fungap, apigarrear. E a gente tem os tiques complexos... Então, isso é um tique... Esse é um vocal simples, mas em seguida vocês vão ver que ele tem problema com caminhar, tem várias contrações musculares no corpo inteiro. Esses casos que eu estou mostrando são pacientes do meu consultório, que me deram autorização para poder mostrar aqui para vocês. E pode ser bastante grave ao ponto de atrapalhar até o caminhar, né? De um paciente. E tem pacientes que ficam totalmente incapacitados. E quando eles são extremamente graves e não respondem a nenhuma das terapêuticas disponíveis, a gente chama esses casos de refratários. aqui a gente tem um tique vocal complexo. Então, isso são todas as palavras, frases que ele fala de maneira involuntária. E ele repete a frase Alguma coisa sim. 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 Então, isso em uma sala de aula pode ser extremamente perturbador, né? Para prejudicar o aprendizado, tanto da própria pessoa como dos colegas que estão junto com ele. E esse caso, especificamente, foi um caso que não respondeu às medicações tradicionais, mas respondeu muito bem à canábis medicinal. A síndrome de Tourette, ela é relativamente rara. Se você considera os casos mais leves que estão presentes na população sem diagnóstico, por exemplo, numa escola aleatória, você vai encontrar 1%. Se você vai para os ambulatórios especializados, você vai ter uma prevalência maior. E os casos mais graves, refratários, são em torno de 1 a cada 4 ou 5 mil. Ou até 1 para 10 mil. Os casos mais graves. As comorbidades são frequentes, como o Aníbal já falou. Começa na infância, em geral, aos 6, 7 anos de idade, mas pode acontecer já da criança no berço, né? Com meses de idade, já apresentar tiques. Costuma piorar na adolescência. Um terço remite na idade adulta. Um terço tem uma melhora parcial e um terço permanece com sintomas na vida adulta. 1 para 10 mil são esses casos refratários. Existem várias teorias para explicar a sua origem. São genéticos, ambientais, estresse, tem teorias imunológicas. Então, existem vários tipos de torrete com várias causas diferentes. Por isso que o tratamento é único, individualizado. Tem que ser avaliado caso a caso. Aqui, são os gânglios da base, que são essas áreas do sistema nervoso central que controlam os movimentos. O apontador não está conseguindo mostrar muito bem. E, em relação ao tratamento, a gente indica tratar aqueles tiques que são dolorosos, os que podem causar automutilação. Existem pacientes que têm tique, por exemplo, de enfiar o dedo no olho e acabam perdendo o olho, ficando cegos. Quando você tem interferência no aprendizado ou na concentração, quando você tem uma perturbação muito grande por conta de tiques vocais, quando os tiques são socialmente inaceitáveis, como a coprolalia ou a copropraxia, que é falar palavrões de maneira involuntária ou fazer gestos obscenos de maneira involuntária e que são situações que levam à depressão do paciente e estigmatização por conta dos colegas e, muitas vezes, bullying. A psicoeducação é fundamental, a Larissa vai falar mais sobre isso. E, em relação ao tratamento farmacológico, ele é extremamente difícil porque ele envolve todos os nossos sistemas de neurotransmissores, desde os mais conhecidos como a adrenalina, a serotonina, a dopamina, mas também as vias do glutamato, do GABA, da histamina e o sistema endocannabinoide. Então, a gente tem no mercado uma série de medicações que podem ajudar no tratamento. Os mais eficazes são os antipsicóticos, que são os típicos e os atípicos e existem também os depletores de dopamina que a gente não tem no Brasil, como a tetrabenazina, a deutetrabenazina e a valbenazina. Entre os típicos, eles são os mais eficazes, mas, por outro lado, eles têm um risco de causar decinesia tardia em até 20% dos casos. Esse é um caso de decinesia tardia. As crianças são as mais vulneráveis, assim como os idosos, e é uma síndrome potencialmente irreversível. Então, uma parte da minha luta tem sido ensinar os médicos a tentar tratamentos alternativos para evitar dar antipsicótico para a criança, para evitar que ela depois tenha uma síndrome neurológica que é muito pior do que o TIC em si. Os antipsicóticos típicos, então, que são os mais eficazes e são baratos, eles estão atualmente de difícil acesso. No SUS, a gente tem o Aldol, que pode ser encontrado em comprimidos e em gotas, mas, por exemplo, o Orapi saiu do mercado, ele não estava no SUS, mas era uma medicação barata. A flufenazina, a gente tem o Anatensol, mas que é muito difícil de achar, assim como a Trifluoperazina, que é o Estelazine, a Sulpirida também saiu do SUS e é difícil de achar, a Tiaprida saiu do mercado, a Amisulprida é cara, o Penfloridol, que era o Semap, saiu do mercado, o Piportil saiu do mercado e o Zuclopetixol não tem no SUS. Então, entre as medicações que são eficazes e baratas, só temos uma atualmente no SUS. Os antipsicóticos típicos que têm no SUS, mas não servem para a Turrete, são a Clorpromazina e a Tioridazina, sendo que a Tioridazina não tem no SUS. Entre os atípicos, que têm um perfil mais benéfico de efeitos colaterais, ou seja, menos prejudicial, embora eles causem maior risco de síndrome metabólica, que é aumento de peso, desenvolver diabetes, aumentar colesterol e tal, eles são preferíveis, mas eles são extremamente caros, eles estão disponíveis no SUS apenas no alto custo e apenas para esquizofrenia e transtorno bipolar. Então, se um paciente não respondeu ao DOL e eu quero tentar, por exemplo, a Olanzapina ou o Aripiprazol, eu não posso, porque com o diagnóstico de Turrete, ele não tem direito a receber a medicação. E são medicações caras, então, são de difícil acesso, apenas uma parcela da população tem condição de comprar esse tipo de medicação. Aqui a gente tem disponível a Respiridona, que está no SUS, mas é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, dá ganho de peso, prejudica o raciocínio, então, mais uma vez, os pacientes carentes do SUS têm acesso às piores opções de tratamento. O Aripiprazol, que é uma medicação muito eficaz e que tem um bom perfil, ela não está disponível no SUS, ela já esteve no alto custo em São Paulo, mas agora ela também já saiu do alto custo. Tem outras medicações que são, que mexem com outras vias de neurotransmissores, como o topiramato, mas o topiramato, ele só se encontra no alto custo e só para epilepsia. E a gabapentina também, só para epilepsia ou dor crônica e só no alto custo. das que mexem com o sistema da noradrenalina, a gente tem a clonidina, que tem no SUS, mas se o paciente não tolera a clonidina por muita sonolência, a guanfacina, que seria uma boa opção, não está disponível no Brasil. A empresa Shire, que agora é a Taqueda, que a Taqueda comprou a Shire, eles estão tentando há vários anos trazer a guanfacina, mas a Anvisa não tem liberado porque eles querem colocar a receita amarela, que é a mesma que se usa para a Ritalina, que são os estimulantes, mas a guanfacina, por ser um antipertensivo, da mesma maneira que o Atenolol, não deveria precisar de receita. O Atenolol, o Propanolol são de venda livre, então a guanfacina não deveria ser também regulada, porque ela não é um estimulante. Então, eles ficam nessa disputa de que tipo de receita vai ser usada e estamos já há cinco ou seis anos nessa luta sem conseguir que a guanfacina chegue ao Brasil. A gente tem as medicações que atuam no sistema endocannabinoide, que são relegadas atualmente para os casos refratários, que são a canábis medicinal. No Brasil, a gente tem o Mevatil, que está disponível nas farmácias, que é uma combinação de THC e CBD. A gente tem o canabidiol puro ou com pequenas doses de THC, que são os produtos importados, e temos os óleos artesanais da Abraça Esperança, que têm uma autorização judicial para cultivo, extração e comercialização. Esses produtos, eles têm sido extremamente eficazes naqueles casos refratários e com muito menos efeitos colaterais do que todas as medicações que a gente tem em conjunto. A toxina botulínica é indicada também em pratiques únicos e graves. O problema é que também é uma terapia muito cara, que dura pouco tempo e é necessário um especialista que entenda muito bem de neuroanatomia para poder fazer as aplicações com segurança. Então, para resumir, a gente tem diversos problemas em relação ao tratamento da síndrome de Tourette. Então, um deles é que a Anvisa dificulta a liberação de determinadas medicações. O outro é o alto custo dos remédios, prejudicando a população carente. O tabelamento de preços, que faz com que a indústria não possa baixar o preço para facilitar a concorrência e aí eles acabam saindo do mercado. As licitações das instituições que privilegiam o baixo custo em vez da qualidade das medicações. Então, temos muitas vezes medicações genéricas que são compradas pelo SUS, mas por serem de um laboratório de péssima qualidade, elas não funcionam e aí você acaba ou desistindo da medicação ou tendo que usar doses muito altas. Há uma falha no sistema de controle dos genéricos. Os genéricos, eles podem, dentro da lei, ter 20% de diferença em relação ao original. Isso leva a uma diferença significativa dos níveis plasmáticos da medicação. Então, a gente tem também dificuldade porque precisamos de doses maiores quando você tem uma diminuição na dose em comparação com o produto de referência. Os médicos têm falta de liberdade na prescrição de medicação porque a gente tem que prescrever de acordo com o que está sendo liberado pelo governo. Então, eu não tenho liberdade de prescrever a olanzapina para um paciente com turrete porque ele só é fornecido para um paciente bipolar ou com esquizofrenia. E as medicações de alto custo, elas têm regulações estaduais, então você vai ter uma política em cada estado e aí você não tem uma padronização do tratamento para turrete ao longo do Brasil. Cada estado vai funcionar de uma maneira. Isso aqui é um fluxograma mostrando como é que se faz o tratamento na Europa e nos Estados Unidos. Não vou entrar em detalhes nisso aqui. A estimulação cerebral profunda é uma cirurgia que é feita para casos refratários. Atualmente, a gente tem uma pesquisa em curso na USP. Estamos operando pacientes com turrete refratário. É implantado um eletrodo no cérebro e esse marcapasso que fica abaixo do tórax ele emite ondas e regulam os movimentos. As psicoterapias eu vou deixar para a Larissa falar com mais propriedade. E como mensagem final, eu queria deixar então que nós médicos quando fazemos o nosso juramento hipocrático levamos em conta que o nosso papel é primeiro não fazer o mal. sempre buscar o melhor para o paciente. Então, para os casos que são leves tentar evitar os antipsicóticos se a gente vai usar o antipsicótico usar os atípicos e nas menores doses possíveis e estabelecer sempre uma lista de prioridades em relação ao que deve ser tratado. A gente tem que enfrentar uma questão moral que é muito grave que é a nossa conduta no SUS acaba sendo uma conduta totalmente diferente da conduta a ser feita no consultório porque a gente não tem acesso a todas as possibilidades de tratamento. E falar também que a equipe de tratamento de uma criança ou adolescente com torrete pode ser uma equipe extremamente dispendiosa muitas vezes você precisa além do psiquiatra do psicólogo do psicomotricista terapêutico ocupacional o psicopedagogo o fonoaudiólogo e no SUS a gente não tem como fornecer isso não existem essas equipes formadas e é extremamente difícil então oferecer o tratamento integral para a população carente. Então para concluir a síndrome de torrete é uma doença neuropsiquiátrica extremamente complexa com sintomas motores e comportamentais de etiologia ainda desconhecida a fisiologia envolve vários circuitos de neurotransmissores o tratamento eficaz depende da correta detecção desses mecanismos que são envolvidos daí precisamos de pesquisas na área há muito desconhecimento e muito preconceito em relação a esses pacientes e eles têm muita dificuldade de acesso a tratamento esse é o meu livro que eu deixo aí para vocês lembrarem de a lembrança do livro a associação que a Larissa vai falar queria agradecer a todos e espero que essa iniciativa faça com que a gente consiga estabelecer o dia nacional da síndrome de Tourette e que inaugure uma nova era no estudo dessa síndrome e na facilitação de tratamento desses pacientes no Brasil muito obrigada quero agradecer a doutora Ana Gabriela médica especialista na síndrome de Tourette e na sequência eu passo a palavra a Larissa Miranda que é presidente da associação solidária vamos colocar os óculos aqui presidente da associação solidária do toque e síndrome de Tourette oi boa tarde pra passar o vídeo aqui in every school in America there's probably there's probably at least one kid who has Tourette's syndrome this is a program about what Tourette's is and what it's like to have it Tourette's syndrome is a certain brain defect it's a neurological problem that I was born with that causes you to tick ticks control our bodies kicking like blank coughing twitching like snapping all the time and do a lot of things people wouldn't like not contagious metal they like cum all the time coffee it's there why do you have to make fun of it they just think I'm real crazy a person who has Tourette's isn't like a whole another person like me I'm a regular kid it feels weird because I'm in control of everything else why aren't I in control of that why can't I stop myself from doing that well there it is try to hold back too much um you can't think of anything except holding them back and you can't think of anything except doing that like I didn't mean to I just feel like kind of funny inside I say like why can't I stop doing this why can't I stop doing this if my hand twitches really bad I just hold it down on like a table and just take deep breaths or something and just try to make them stop ticks like they're like it's like an itch like you have to like scratch it you just you just do it it's like controlling you and you feel like you have to do it or else something's gonna happen when I'm having a bad day and a lot of ticks are coming out I go really pretty much crazy okay note for you you need before you go into school you really need to tell people that you have Tourette's or else it's gonna be a big big hard time for you they called me a monster I felt terrible I felt like I was evil there's a point in a friendship with someone with Tourette's where they just where they ask I've always wondered can you stop it can you like just stop I had a tick like a really loud screeching noise all the kids would like tell me to stop and just keep staring at me stop stop it and I would say I can't stand up dust yourself off and say you know what I like this sucks but I'm gonna have to deal with it you know kids with Tourette's syndrome are just like any other kid just with a few disabilities but overall we're like you na verdade eu quis trazer esse vídeo porque eu acho que aí tem um pouco de vários tipos de casos de tourette tics complexos tics vocálicos tics motores e assim infelizmente eu não consegui baixar o vídeo com a legenda mas o que as crianças estão falando é das dificuldades que eles passam das pessoas que pedem para que eles parem de fazer os tics do quanto algumas pessoas se incomodam com os tics eu vou passar rápido isso porque a doutora Ana já falou 1% da população tem turrete então de 1 a cada 10 pessoas tem turrete e existe uma incidência maior em meninos a turrete ela piora nos momentos de maior ansiedade e maior estresse os tics simples complexos a doutora Ana já falou os vocais e também eu acredito que no filme vocês puderam ver um pouquinho existe um tic que é a coprolalia que é o uso de palavras involuntárias então assim muitas vezes palavras com sentidos obscenos então você imagina a pessoa ela começar a falar involuntariamente palavras e inclusive palavras obscena ou então existem também eu já atendi um pai que tinha um filho que fazia gestos obscenos e aí ele relatou pra mim que ele havia apanhado na rua porque uma outra pessoa falou pra ele assim então seu filho tá me mostrando fazendo gestos obscenos pra mim e aí ele falou então mas o meu filho tem turrete e aí o outro senhor falou pra ele ah que turrete o seu filho é mal educado e aí ele partiu pra cima do pai do menino existe a ecolalia também que é quando a pessoa com turrete ela repete a última palavra que ela ou a outra pessoa com quem ela tá conversando falou ou repete a frase dela ou da outra pessoa com quem ela tá conversando eu hoje eu presido a as toque que foi fundada em 96 por quatro mães com filhos com toque e síndrome de turrete o objetivo da as toque ela foi fundada pra difundir informação então essas mães se deram conta que não tinha informação sobre toque e turrete e aí elas resolveram se unir fundar as toque pra promover encontros educacionais pra promover pra difundir informação pra que as pessoas tivessem acesso ao que é o turrete as formas de tratamento de turrete em 2014 tornou-se a toque ST e eu passei a dirigir as toque hoje nas toques nós temos sete grupos de apoio tanto pras pessoas com toque e turrete como pros seus familiares também promovemos duas vezes por ano encontros educacionais respondemos e-mails e whatsapp de todo o Brasil e a gente faz uma coisa que pra mim é a mais interessante de tudo que é a entrevista de orientação e triagem que é aí onde eu recebo estas mães com seus filhos com turrete e é onde a gente vê o quanto falta informação sobre síndrome de turrete não existe informação sobre turrete no SUS nas escolas as crianças sofrem muito preconceito nessas entrevistas a gente acolhe orienta passa uma psicoeducação e uma coisa também que é muito interessante é que essas crianças chegam pra gente com um sentimento de ser único o que eles falam o que eles relatam é assim eu nunca vi ninguém fazendo tiques como eu ou eu nunca vi ninguém parecido como eu e lá nas toques eles têm a oportunidade de pertencer a um grupo pertencer a um grupo onde existem outras pessoas com o mesmo problema que você e isso é fantástico pra quem o Alexandre vai falar um pouquinho mais a Regina vai falar um pouquinho mais mas poder estar com outras pessoas com o mesmo problema que eu é muito bom as crianças com síndrome de turrete principalmente crianças porque adultos também mas as crianças com síndrome de turrete geralmente sofrem bullying bullying são todas as formas de atitudes agressivas intencionais e repetitivas a autoestima das crianças ela é formada no ambiente em que ela vive e o ambiente principal da criança é o ambiente familiar e o ambiente escolar a importância da escola e do ambiente e familiar para criança é muito importante e hoje o que é muito comum a gente perceber lá na estoque é que assim as escolas não estão preparadas para receber essas crianças com síndrome de turrete então assim uma criança com síndrome de turrete ela precisa atenção especial ela precisa que o professor conscientize toda a classe do que ela tem porque que ela emite esses sons ela precisa de cuidados especiais para fazer prova muitas dessas crianças não conseguem fazer prova junto com a turma até porque ela pode atrapalhar a turma com os tiques ou ela muitas vezes não consegue terminar em tempo hábil então assim é preciso dar mais tempo para essa criança muitas vezes essa criança devido aos tiques ela não consegue copiar a lição então também a gente sugere aos professores que eles permitam que esses alunos gravem a aula ou que eles tenham um ajudante ou que a escola forneça esse ajudante ou alguém da família para que copie a lição para essas crianças pela dificuldade de copiar outra coisa que a gente também frisa para os professores é muitas crianças muitas não algumas crianças com síndrome de turrete elas conseguem suprimir os tiques por algum tempo só que em algum momento ela vai precisar sair da sala para colocar todos esses tiques para fora então que a criança tenha um acordo com esse professor para que ela tenha um lugar seja na sala da coordenação ou uma sala especial para que quando ela precise sair para fazer os tiques ela saia sem alarde então assim é muito importante a informação infelizmente por falta de informação as pessoas com turrete sofrem discriminação inclusive dentro de casa é comum também a gente atender lá nas toques familiares que relatam para a gente ah várias vezes eu já pedi para o meu filho parar ele fica fazendo esses barulhos o tempo inteiro em casa e assim cabe a nós psicólogas que conhecemos o assunto orientar olha ele não faz os tiques porque ele quer os tiques são involuntários ele não consegue não fazer e quanto mais você pedir para ele parar mais ele vai fazer mais ansioso ele vai ficar e mais ele vai fazer os tiques em muitos colégios os professores eu acredito que a maioria dos colégios os professores coordenadores não conhecem a síndrome de turrete então assim eu venho aqui hoje pedir eu gostaria muito que assim de solicitar a emissão de cartilhas informativas com o intuito de esclarecer e informar professores e coordenadores sobre a síndrome de turrete sobre como conduzir um aluno com síndrome de turrete na escola é muito importante a gente vai a gente tem um Alexandre e Regina aqui que vão falar um pouquinho da experiência deles e é terrível o quanto estas crianças com turrete sofrem preconceito na escola eu já atendi um menininho que foi convidado a se retirar da escola porque ele fazia tiques saúde pública outro problema que a gente encontra lá na Stock a gente como eu falei a gente responde e-mail ou whatsapp do Brasil inteiro e é muito frequente chegarem mães famílias para a gente dizendo que não encontram profissionais especializados em saúde especializados em turrete é muito difícil mesmo e eu sempre costumo dizer que assim se você quer um tratamento de ponta excelente você tem que ir para São Paulo isso é muito triste porque poucas cidades tem profissionais da saúde que conhecem a síndrome de turrete então assim se a gente pudesse também proporcionar pelo menos para a rede pública cartilhas com informativos explicando o que é turrete porque acontece formas de tratamento maior disponibilidade e diversidade de medicação nos postos de saúde talvez uma maior maior acesso a tratamentos psicológicos a psicologia ela pode ajudar a gente quando atende uma criança com síndrome de turrete a gente tenta entender quais são os motivos que o deixa ansioso quando ele tem maior frequência de tiques e menor frequência e por que isso ocorre e também a gente tenta ensiná-lo a colocar comportamentos concorrentes no lugar do tique então por exemplo se ele faz um tique de jogar o braço para o lado algumas pessoas com síndrome de turrete eles sentem esquentar uma quentura antes de emitir o tique então a gente consegue em alguns momentos colocar então se você vai esticar o braço e você percebe você tenta parar no meio e coloca no bolso é ir colocando comportamentos que concorrem ao tique outra coisa que também é muito interessante seria um projeto para incluir pessoas com síndrome de turrete no mercado de trabalho porque também é muito complicado eu tenho uma paciente que tem turrete ela trabalha em uma empresa grande ela hoje está em um cargo bom e ela tem diversos apelidos por emitir os tiques tanto vocálicos quanto motores solicitamos também uma data ou uma semana de conscientização da síndrome de turrete para que a gente consiga divulgar informação para que as pessoas da área de saúde eu vou bater muito nisso da área da saúde e as escolas tenham informação sobre a síndrome de turrete acontece de crianças não quererem frequentar a escola por estar sofrendo bullying por ter tique e isso é muito triste nós da STOC como eu falei as crianças chegam lá para a gente na primeira entrevista de orientação e triagem são só as psicólogas e é muito comum as crianças chegarem com os pais e se frustrarem porque elas acham que lá elas vão encontrar um monte de outras crianças com turrete e a gente fala não, elas não estão aqui tem um dia específico onde você vai ter essas dinâmicas para encontrar outras crianças a gente já está no terceiro encontro de vivências e confraternização de jovens com tiques e síndrome de turrete e desde então tem sido um sucesso e todo mês nós também temos grupos de apoio para pessoas com turrete segue o link da STOC o site da STOC no ícone de turrete a gente tem rolando até lá embaixo tem o guia do professor com todas as informações como proceder com um aluno com síndrome de turrete tem o meu e-mail também para se alguém quiser escrever para mim obrigada agradeço também Larissa e quero dizer assim das boas explicações que estão sendo dadas isso para sensibilizar e conscientizar aqui o Congresso Nacional e ao mesmo tempo a sociedade que nos acompanha pelos meios de comunicação vamos dizer é impressionante mesmo quem não está assim no dia a dia no cotidiano se impressiona muito com a descrição que está sendo e que exige obviamente se impressiona muito mas isso exige atitudes na área da saúde da educação do trabalho da legislação como vem sendo sugerido eu antes de passar a palavra ao Alexandre só quero dizer que a Yasmin da Silva de Pernambuco já mandou também uma mensagem qual é o plano para facilitar o convívio social da pessoa que possui a síndrome de Tourette que é o que está sendo falado há meios de prevenção e o impacto econômico que também em si foi abordado o Lázaro Gomes do Espírito Santo quais as medidas atuais dos governos nesse quesito a gente estimula que mais pessoas também possam mandar as observações passo a palavra então ao nosso amigo Alexandre Cardoso com quem a gente já conversou várias vezes aqui no Senado também com a palavra então tá gente boa tarde senhor presidente todos aqui presentes a comissão representativa todos os parlamentares e eu estou aqui em nome de todos os portadores e também de todas as famílias que sofrem desse mal tão tão sério e precisa realmente de muita atenção do governo e das escolas como a nossa amiga falou então meu nome é Alexandre Cardoso tenho 38 anos sou divorciado tenho uma filha de 7 anos de idade hoje eu sou estudante de psicopedagogia lá na minha cidade por que que eu escolhi esse curso porque lá na minha infância quando eu comecei os tics os sintomas não tive professor não tive orientador não tive gente que fosse profissional na área que me ajudasse a controlar as minhas emoções na escola e em casa então hoje o meu papel como estudante de psicoeducação e também futuramente atuar nessa área é justamente fazer aquilo que eu não tive no passado eu quero ser esse apoio para jovens e crianças que hoje iniciam com o turrete os tics e não tem esse apoio nas escolas então é muito sério e eu quero muito deixar aqui claro que o governo as escolas precisam realmente saber o que que é assim o turrete o governo precisa investir dinheiro investir também ações públicas as escolas precisam realmente entender como agir diante de um de uma criança com o seu turrete a Larissa falou muito bem lá na stock lá no final do do site lá tem o guia para professores é importante nós psicoeducadores realmente ler esse tema né então os meus tics começaram com oito anos de idade começou com piscar de olhos face abrir boca levantar os ombros começou também a minha gagueira então hoje vocês vão ver eu um pouco gago também né devido talvez um pouco de nervosismo normal né então e junto com os tics motores e vocais também começaram o toque né o toque e o déficit de atenção com imperatividade importante eu lembro eu lembro que lá na minha infância quando eu estava no meu segundo terceiro quarto ano do ensino fundamental os meus pais pediram para uma tia minha ir na escola ficar me vigiando se eu fazia ou não bagunça se eu era hiperativo se eu fazia se eu incomodava os colegas de escola né então as próprias professoras que eu lembro até hoje todas elas elas me cobravam muito ficava de castigo realmente de castigo no canto aquele canto da parede ficava de meia hora só porque incomodava os colegas tudo isso aconteceu comigo no passado né e em casa também fui castigado pelo pai pela mãe por quê? porque não havia conscientização não havia conhecimento sobre o caso em casa na escola então hoje hoje o que eu digo eu não condeno os meus professores não condeno os meus pais porque não havia conhecimento eu jamais posso condenar alguém por fazer algo que não sabe que é errado né então isso é justo então é eu fui muito discriminado na família na escola no trabalho eu comecei os tics ali quer dizer comecei o tratamento mesmo aos 14 anos aonde eu cheguei em casa de um curso chorando realmente chorando muito e os meus pais viram viram que aquilo que eu tinha é algo sério não era nada de cacoetes normais ou que era vergonhoso ou que era coisa da minha cabeça muitos pais acham que os filhos tinham coisa da cabeça que inventaram coisa não é isso não realmente é uma doença é uma doença que agrava com o passado do tempo então houve assim muita discriminação toda a minha vida aos 14 anos comecei o tratamento comecei com com o tofranil depois passei por o aloperidol e aí foi outros medicamentos até eu chegar no Orap eu fui um dos usuários do Orap gente eu usei por 15 anos o Orap 15 anos o meu primeiro médico que me orientou a usar o Orap foi assim bem bem verdadeiro ele falou assim esse vai esse vai funcionar realmente funcionou tomei Orap com a floxetina na época depois futuramente troquei pelo Estalopran então o Orap o ano passado como sabemos foi descontinuado pelo laboratório e assim o ano passado até esse ano ainda em fevereiro janeiro dezembro eu passei muito aflito fiquei muito aflito e desesperado porque que o medicamento que é tão bom para mim faz bem para a saúde faz bem faz eu viver bem foi cancelado por quê? não há motivo então eu cheguei na consulta com o doutor lá o meu psiquiatra e disse assim doutor não pode isso como que eu vou viver esse Orap? então eu tive que cortar bruscamente o Orap cortar assim questão de 2, 3 dias acabou acabou a caixa e tive que já trocar para o outro então ele me receitou o o respiridona e esse respiridona em mim me levou me levou para o hospital gente é sério me levou para o hospital eu fiquei com com uma sensação de nódulo na garganta que está descrito na bula acontece isso mesmo fiquei com falta de ar muita falta de ar eu fui para o hospital aí no outro dia seguinte eu fui encaminhado novamente uma consulta consegui graças a Deus uma consulta de emergência com meu psiquiatra ele falou assim não então agora você vai tomar o alipiprazol e umas 3, 4 casas ele me deu de graça ele tinha lá no consultório dele hoje eu tenho que comprar com meu dinheiro e é caro é muito caro então o Orap para mim faz muita falta muita falta mesmo se hoje o laboratório graças a Deus tomara que consiga que tenha essa visão de voltar para o mercado eu vou voltar a tomar o Orap porque faz muito bem e muitos portadores que eu conheço do Brasil inteiro usam Orap o próprio meu psiquiatra diz para mim que só ele tratava 4, 5 pacientes com Orap então é muito sério mesmo aí eu pergunto assim quantos pais hoje agem de maneira a mesma maneira que meus pais agiam de cobrar o filho pelos tiques que estão fazendo que não é culpa do filho não é culpa da doença então é muito importante essa conscientização nós estamos aí brigando pelo dia o dia nacional dia 7 de junho então é importantíssimo porque esse dia vai ser de referência nacional como é referência mundial também lá em Santa Catarina eu já já conversei com o deputado estadual lá na LESC e já está sendo providenciado o dia também e o mês em Santa Catarina na minha cidade em Joinville eu também fui na Câmara de Vereadores já está sendo criado também o projeto e já está em tramitação então é importante que esse dia seja realmente aprovado realmente é muito importante gente outra coisa quantos professores castigam seus alunos por possíveis fatos do aluno fazer barulho na sala é um barulho vocal é involuntário não é culpa do aluno aquilo que ele só falou é preciso que o professor saiba o que o aluno tem e encaminhe ele para uma sala especial às vezes um atendimento especial com o psicopedagogo e aí vai um atendimento realmente de qualidade para aquele paciente para aquela criança é importante eu não tive isso e agora daqui pra frente eu vou começar a fazer isso com o psicopedagogo então na minha cidade hoje eu já criei um grupo no whatsapp de portadores do estado então eu estou assim movimentando os portadores do meu estado para a gente estar trabalhando nisso também nas escolas eu pessoalmente fui fui para a LESC conversar com a secretaria de educação do estado eu pedi autorização pessoalmente junto com o deputado para a secretaria de educação e eu fui autorizado por ela ir nas escolas falar sobre o tema então eu estou indo eu estou realmente indo e fazendo a minha parte tá outra coisa aqui já falei beleza tudo bem eu tenho hoje tiques no pescoço também tanto tique vocal a gagueira tiques no pescoço que é contra a musculatura tem no ombro abdômen joelho já fiz tratamento para o joelho por causa das dores já fiz tratamento para o ombro por causa das dores hoje eu estou com duas LES de disco na minha cervical que as dores são diárias não para a dor então eu estou em processo de de ficar pelo INSS fora do trabalho normal por causa das dores e o que que acontece os tiques faz doer o pescoço uma dor crônica realmente crônica a dor e a ansiedade faz aumentar os tiques então é um ciclo de dor que não para realmente não para e agora agora estou assim semana que vem vou neurologista para ver o que que pode fazer em cima dessa dor então gente é preciso que o governo e todo o poder público se conscientize com a gente tá eu como portador peço e peço humildemente mesmo eu me sinto às vezes excluído um pouco da sociedade porque às vezes lá na minha cidade eu não consigo participar talvez de um cinema ou ir em uma escola na minha escola mesmo quando faço prova prova escrita discursiva ali né eu tenho letra aquela dificuldade de escrever a desgrafia também tenho né um pouco de dificuldade então às vezes eu posso ser prejudicado na escola por causa disso mas tem crianças também nas escolas públicas que também tem mesmo problema que não tem esse auxílio dos professores né então já falei sobre essa questão e agora eu vou resumir terminar aqui a minha fala dizendo o seguinte nós estamos aqui como portadores né portadores profissionais de saúde psicólogas então nós precisamos nos unir governo federal municipal estadual associações eu como portador também estou junto com isso porque existem famílias de renda baixa existe família com dificuldade de até mesmo conseguir a própria alimentação diária e que tem portadores nessa família eu conheço um jovem daqui de Brasília que desde os 12 anos 12 anos não frequenta escola porque lá com 12 anos esse foi o bullying só um bullying e saiu do contexto social hoje ele vive dentro de casa eu estive ano passado em maio visitando ele ele foi me receber na porta da casa dele só que quando eu fui me despedir esse jovem não foi no portão porque não vai nem no portão de medo aquela fobia tão forte que ele tem não vai nem no portão porque tem medo que alguém veja ele com tique então isso é muito grave gente é muito grave mesmo não podemos aceitar que uma sociedade tenha esse esse poder de oprimir as pessoas temos que ter realmente liberdade de nós portadores sermos dignos dignidade de viver na escola dignidade de participar de um concurso dignidade de fazer uma faculdade de pegar emprego tem portadores no Brasil que não conseguem emprego eu graças a Deus trabalho há 20 anos numa empresa pública particular na verdade privada então eu já sou profissional na área na área de mecânica ferramentaria usinagem então eu sou referência nessa empresa naquilo que eu faço só que eu infelizmente preciso me afastar porque as dores tiram minha atenção as dores e os tigres tiram a minha qualidade de fazer o serviço bem feito realmente preciso de auxílio do governo tanto que o INSS não deferiu os meus pedidos do encosto a gente fala assim de reforçamento e eu entrei com dois processos em cima do INSS porque eu preciso ficar fora então nós precisamos ter essa ajuda do governo então para terminar eu gostaria de agradecer ao senador a todos na mesa agradecer também ao Romário a Mara Gabrilli pela oportunidade a todos que estão aqui presentes que tiraram seu tempo para nos escutar e eu gostaria de lançar aqui somente uma pergunta quantas pessoas com as mesmas características minhas daqui da nossa amiga Regina hoje não podem ir nem na padaria com papão porque se sentem excluídas da sociedade eu falo em nome delas eu e a Regina todos que estamos aqui falamos em nome dessas pessoas então eu preciso estar aqui como voz dessas pessoas e então peço a Deus que realmente nos ilumine Deus está aí iluminando todo mundo obrigado e tudo bom muito bem agradeço ao Alexandre Cardoso eu sempre digo nada mais válido mais importante do que as próprias pessoas as suas famílias falarem sobre o que precisam o que necessitam o que é importante é a autodefensoria autoadvocacia eu acho que Alexandre disse é muito importante com o apoio dos profissionais que atuam nessa área então aí fica um círculo completo para que isto sensibilize os órgãos públicos a sociedade a comunidade sobre os desafios que vocês enfrentam muito bem eu passo em seguida a palavra para a Regina que também já conheço a Regina Parecida da Silva Amorim Obrigada Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os portadores de Torre que estão aqui presentes aos familiares e amigos meu nome é Regina Parecida da Silva Amorim sou natural do Espírito Santo tenho 48 anos mas tem 44 anos que eu já resido em Brasília eu quero começar diferente eu quero relatar três situações que aconteceu na minha vida situações que me deixou assim muito humilhada eu tinha na época eu tinha um namorado que morava em Salvador e eu estava indo passar umas férias de carnaval em 2008 a minha viagem foi super tranquila para Salvador mas na volta eu tive muito tique muita cola lia coprola lia porque tem uns três né e gritava muito no aeroporto aí nisso eu cheguei a entrar até no avião e o piloto achou estranho né e pediu que a aeromoça fosse falar comigo para saber o que estava acontecendo e eu falei que eu tinha uma síndrome que eu era portadora da síndrome de Tourette e estava tendo uma crise de ansiedade não sabia porque aquelas palavras estavam vindo na minha boca eu gritava socorro o avião vai cair aí imagina você dentro do avião em si já fica nervoso né e uma pessoa desse jeito gritando que o avião vai cair que aí todo mundo gente essa mulher ela está com problema eu estou com medo eu não quero mais embarcar nesse avião aí me tiraram da poltrona me levaram para a cabine do piloto e o piloto conversou comigo ele foi muito educado perguntou o que eu tinha porque o que era aquela síndrome o que era eu fui explicar direitinho o que era o que estava acontecendo e ele falou que eu não ia embarcar naquele voo porque ia ter conexão e eles iam me colocar no próximo voo que ia vir direto para Brasília aí quando eu saí da cabine tinha uma médica dentro do avião ela pediu que ela me acompanhasse que ela trocava de lugar comigo o pai dela vinha no meu lugar e ia para o lugar dela e eles não deixaram aí me tiram dizendo que eu ia embarcar no próximo voo e me levaram para uma sala e me deixaram três horas nessa sala aí nisso ligaram para o meu namorado aí ele foi me buscar e chegou lá ele percebeu que eu estava muito humilhada de cabeça baixa em cima da mala chorando muito até me emociona e eles falaram que eu não ia poder embarcar aí me tiraram de lá e me mandaram embora estou muito nervosa aí nisso eu voltei para a casa dele e tentei várias viagens de volta de madrugada uma da manhã duas da manhã três da manhã e nada e isso foi na Gol na Webjet e na TAM e nenhuma dessas empresas aéreas me aceitaram aí voltei para procurei um médico especialista neurologista aí ele me fez uma consulta na época foi muito cara essa consulta paguei fiz passou a medicação tomei uma medicação bastante forte que eu nem me lembro qual é essa medicação sei que eu não podia tomar e voltei de ônibus o que eu ia gastar em duas horas de voo eu gastei 26 horas de ônibus então eu vi uma viagem praticamente dopada sem saber quem era eu o que eu estava fazendo aí meu namorado ele na época ele era fotógrafo ele tinha compromisso teve que pedir alguém que fotografasse pra ele e ele me acompanhou até Brasília e vim praticamente sem saber de nada ele me acordava pra comer me dava me dava água e eu cheguei em Brasília minha irmã já estava me esperando na rodoviária então me levou pra casa eu não consegui tomar banho sozinha tudo por ajuda e na época eu trabalhava no Ministério das Comunicações trabalhava com uma consultoria jurídica uma advogada e eu relatei todo o que aconteceu o acontecimento com ela e ela pediu que eu protocolasse todo aquele documento que dava um processo ganho e foi isso que eu fiz aí em 2000 de 2008 durou nove anos eu consegui ganhar ganhei na justiça eu briguei muito pra ter meus direitos e consegui hoje eu passei cinco anos sem conseguir entrar dentro do avião hoje eu já quebrei o trauma superei meu trauma mas se eu precisar hoje viajar na hora que eu oriento lá no check-in da entrada já é tudo tudo passado já sabe o que é a síndrome de Tourette alguns ainda não sabem mas muitos já conhecem e a segunda foi dentro do ônibus eu saindo do meu trabalho eu peguei um ônibus na rodoviária aqui do plano de Brasília quem conhece a rodoviária sabe que lá não é um lugar agradável das 18 até as 20 horas nisso eu comecei a ter crise de ansiedade de novo porque a síndrome de Tourette ela se manifesta muito rápido você está bem de repente você começa a gritar e vem pensamentos na sua cabeça que você não sabe o porquê que vem só que assim pensamentos suicidas eu nunca tive mas assim pensamentos em palavras esquisitas xingar nomes feios vou até citar os nomes palavrões nome de diabo essas coisas satanais aí quem me vê desse jeito essa mulher é maluca essa mulher é doida ela tem algum problema espiritual não é nem e nisso eu entrei dentro do ônibus aí sentei na frente porque eu sempre gostei de sentar na frente e já comecei a gritar outra vez falando que ia ter um assalto dentro do ônibus que eu estava passando muito mal e gritando gritando e as pessoas começaram a ficar apavoradas aí o motorista perguntou se eu estava bem eu falei que não que eu estava tendo crise de ansiedade aí uma moça levantou perguntou se eu queria sentar no lugar dela porque o ônibus estava muito cheio aí ela foi conversando comigo ao conversar eu fui me distraindo e consegui chegar até a minha casa aí quando eu desci do ônibus me acabei desabei chorei muito eu me senti a pior pessoa do mundo porque eu não tive coragem de atravessar a roleta eu tive que descer pela frente porque todo mundo me olhando então me senti péssima e eu pedi que o motorista abrisse a porta da frente para me descer ele foi bem compreensível abriu eu desci eu parei no primeiro lugar que eu encontrei e encostei e chorei bastante mesmo para tirar tudo aquilo que estava dentro de mim e fiquei dois dias sem o meu trabalho com medo de andar de ônibus de novo porque eu sempre tive medo de ônibus não por causa do ônibus por causa das pessoas que você tem que enfrentar por causa do preconceito por causa da discriminação que as pessoas não compreendem não sabem o que é tem muitas que me verem e perguntam moça o que você tem você está bem aí eu vou explicar eu tenho isso eu tenho síndrome de Tourette você conhece ah eu já assisti um filme ah bom então aí eu começo explicar para a pessoa aí muitas se comove ah eu vou divulgar vou começar a escrever divulgar para você e a terceira situação foi no trabalho eu tinha feito eu tinha feito uma processo seletivo para trabalhar no ministério eu não vou nem citar qual o nome do ministério e eu passei nesses processos foram foi praticamente o dia todinho de prova eu consegui passar na prova e eu ia começar logo dois dias seguintes aí comecei a trabalhar e menos de uma hora e meia eu fui retirada três vezes da sala de trabalho ia passando de uma sala para outra por causa do barulho eles falavam que estava atrapalhando estava tirando a concentração não tinha como trabalhar com pessoas que gritavam o tempo todo que falavam coisas com coisas aí a moça que fez o contrato me chamou e falou que ia me levar para outro órgão aí chega no outro órgão a mesma coisa aconteceu aí eu falei que eu não queria mais que agora eu que não queria mais ficar lá eu queria ir embora aí pedi sair da sala e mais uma vez transtornada sem saber o que se passava comigo e gritava chorava bastante ansiosa nervosa que a síndrome quanto mais ansiedade mais nervosismo mais ela vem mais ela ataca então quando você está num período mais tranquilo mais assim feliz você costuma ficar mais tranquilo mas se você estiver passando por problemas dificuldade alguma coisa que está te atrapalhando então a tendência é ficar pior cada vez mais pior e tudo começou aos meus nove anos de idade eu comecei a ter muito tique e na época eu não tinha é colalí nem coprolalí eu tinha muito tiques motores eu tinha necessidade de tocar nas coisas de se tivesse uma poça de água no chão tinha que bater a mão naquela água eu imitava na escola eu tinha apelido de coacuá de grilo falante de maluca professores chegaram já me tirar porque eu gostava de sentar na frente e me colocar no fundo da sala porque diz que eu estava tirando a atenção das crianças e elas não iam conseguir aprender e nessa época até de macaca ela me chamou essa professora então para mim conseguir terminar o meu ensino fundamental foi bem difícil aí quando chegou o ensino médio outro sacrifício eu não queria mais estudar de tanto sofrimento que eu passava em sala de aula eu não queria mais estudar até que um belo dia eu resolvi eu falei hoje eu vou estudar eu vou enfrentar porque se eu não enfrentar o que eu vou ser da vida um dia aí me matriculei no SESI de Itaguatinga consegui terminar meu ensino ensino médio fui muito bem recebida pelos professores como a Larissa falou que para estudar um portador de Tourette tem que fazer prova separada eu comecei assim eu pedia para fazer prova na sala dos professores porque eu sabia que ia atrapalhar o meu amigo e acabava atrapalhando a mim também porque tirava a minha atenção eu ficava tão nervosa que eu não conseguia me concentrar preocupada com o outro aí eu ia para as outras salas fazia a prova concurso a mesma coisa eu faço concurso separada tanto que quando eles ligam para mim para saber porque eu quero sala reservada acham que eu tenho alguma doença contagiana aí eu falo não eu tenho síndrome de Tourette aí tem que se explicar o que é síndrome de Tourette para eles para eles entenderem porque eu necessito da sala só para mim e família no começo dos meus nove anos assim eu não tenho o que culpar também os meus pais nem minha família porque eu venho de uma família do Espírito Santo meus pais não tinham muita lei não sabiam praticamente ler e eles vieram para Brasília para a gente estudar então na época imagine no final da década de 79 se hoje a gente já sofre esse preconceito essa discriminação essa palavra feia imagine na década de 79 o que sofria um portador da síndrome de Tourette então eu não culpo meus pais eu não culpo ninguém que esteve comigo porque minha mãe foi uma guerreira me ajudou demais ela me acompanhou o tempo todo nos hospitais até descobrir mas quando vim a descobrir a síndrome de Tourette eu já estava com 24 anos que foi no hospital das clínicas de São Paulo eu rodei essa Brasília toda tanto dos hospitais particulares como os hospitais públicos e uma clínica que tinha nasa norte que chamava frelbino essa clínica foi até uns parentes que pagaram para mim era fazer yoga masoterapia para dar uma relaxada e na época eu conheci uma enfermeira no Agarram que ela estava em estágio final de câncer e ela pediu que minha mãe deixasse eu ir com ela para São Paulo que ela ia marcar a consulta e ainda ia conseguir a passagem pelo SUS porque eu não tinha condições de comprar uma passagem aérea e eu fui com ela até o hospital das clínicas quando chegando lá os médicos fizeram todos os exames e pediu que eu voltasse no hospital com cinco dias depois aí eu fui diagnosticada com a síndrome de Tourette então era para ser o dia mais feliz porque eu descobri o que eu tinha porque que eu tinha aquelas manifestações que me deixava triste que eu me sentia às vezes assim como se fosse um bichinho de outro planeta que ninguém tinha aquilo que eu tinha era tudo diferente eu não gostei da resposta do médico porque ele falou que eu não ia morrer por causa da síndrome de Tourette mas eu ia morrer com ela aí para mim o chão parece que um buraco abriu no chão e eu fiquei dentro sem saber o que fazer chorava muito eu falei que eu não queria ficar daquele jeito que eu não queria viver a minha minha fase toda até chegar à velhice daquele jeito que eu tinha muita coisa para fazer na vida e ele pediu que a enfermeira entrasse e fazia sua medicação que eu fiquei transtornada e tivesse calma que ele ia explicar direitinho então é querendo dizer para todos em meu nome em todo o nome dos meus amigos Tourette que a luta não é pequena é uma luta grande quem sofre com isso não somos só nós somos as pessoas que estão do nosso lado quem nos amam e tenha força que a gente vai vencer que se essa oportunidade que vocês deram para a gente essa oportunidade maravilhosa de chegar até aqui as portas vão se abrir sim porque a gente confia muito nisso agradecer também todos os médicos que nos ajudaram bastante eu tive muitos médicos bons aqui em Brasília doutor Alan Nassi que foi o neurologista do Hospital de Base me acompanhou durante 15 anos um psiquiatra doutor Danilo Costa que me dá todas as minhas medicações que é o Aristabe que ele custa muito caro ele me dá ele não me cobra nada eu dou até minhas medicações eu faço doação quando as medicações não me servem mais eu faço as doações e tive psicólogas também porque eu estava trabalhando então a empresa estava passando por um momento muito difícil ano passado e mandaram muita gente embora e eu acabei indo junto e devido a esse período eu fiz várias e várias entrevistas e até hoje não consegui nada mas eu não vou desistir porque a gente está aqui para lutar e agradeço a todos vocês e vou falar se posso falar só mais uma coisinha de uma conquista para vocês aqui é uma coisa bem simples a conquista que eu vou falar mas eu estive num cinema consegui assistir um filme de três horas de duração sem gritar sem que ninguém mandasse eu sair da sala sem ninguém falar comigo para mim foi uma grande superação que eu assisti um filme de três horas de duração então para mim foi uma das maiores realizações que eu já tive que eu queria assistir o filme e com medo mas eu encarei e consegui assistir e quero agradecer também a todos aqui presentes por ter vindo de longe que vieram de São Paulo a minha família meus amigos e ao senhor presidente agradeço agradeço Regina também vamos trabalhar juntos agora para ver como encaminhar os assuntos eu só quero destacar que a gente recebeu vários depoimentos aqui da Kizia mãe do Davi Chaves nove anos dez anos da Quioma Cardoso que também tem da Idilene lá do Ceará que tem um filho com oito anos de idade a Ilane Siviero que é mãe do Maurício também depoimentos importantes do Bruno que também está com 34 anos um depoimento importante assim como foram os depoimentos do Alexandre e da Regina acho que tudo isso vai nos ajudar a pensar sobre o assunto e vocês juntos construir em conjunto eu passo a palavra agora para Jaqueline Silva Misael que é do Ministério da Saúde do Departamento de Atenção Especializado eu já antecipo né Jaqueline que depois da audiência nos próximos dias a gente pode se encontrar com calma olhar o que foi projetado o que foi escrito e conversarmos com o apoio da Ivanilde que está aqui do Aires também dos demais senadores dessas subcomissões para a gente pensar assim no caminho a ser percorrido tá bem? então Jaqueline você está com a palavra né? Bem primeiramente boa tarde a todos senador Flávio muito obrigada pela oportunidade agradeço o convite em nome do ministro em nome do nosso secretário diretor que não puderam estar presente mas fizeram questão que o Ministério da Saúde estivesse aqui nessa mesa eu já participei de várias outras audiências e eu sempre digo que é uma oportunidade para nós do Ministério da Saúde poder discutir temas de tamanha relevância conhecer os problemas que os pacientes enfrentam escutá-los entender o dia a dia o sofrimento que as famílias passam né? então para nós é uma oportunidade imensa então muito obrigado mais uma vez pelo convite então eu me chamo Jaqueline eu sou servidora trabalho numa coordenação que se chama coordenação geral de atenção especializada é uma coordenação que ela é responsável por diversas políticas públicas políticas públicas de cardiologia oncologia trauma ortopedia doenças raras enfim tantas outras especialidades né? que estão presentes no meio da saúde e o nosso sistema único de saúde ele é permeado por diversas políticas públicas e é um sistema muito complexo e um dos maiores do mundo e dentro do nosso sistema nós temos ações desde uma vacinação até procedimentos muito complexos como por exemplo transplantes cirurgias cardíacas e assim sucessivamente todos esses procedimentos que são realizados eles são realizados por uma equipe multidisciplinar isso é médicos enfermeiros fisioterapeutas psicólogos farmacêuticos enfim diversos profissionais de saúde que de maneira conjunta visam trabalhar para garantir o melhor atendimento para aquela população uma das coisas que eu mais escutei aqui dentre todas as pessoas que puderam falar um pouquinho sobre o tema tanto os pacientes quanto os especialistas foi o desconhecimento a respeito da doença na sociedade de uma forma geral e isso não acontece apenas com essa síndrome acontece também com outras doenças com outras síndromes outras situações pelas quais os pacientes são acometidos e isso é muito comum porque os profissionais eles lidam de uma forma geral com as doenças que são mais corriqueiras cabe a nós o setor público e também empresas organizações sociais empresas privadas tentar desmistificar isso e passar um conhecimento para a população a respeito das diversas doenças proporcional conhecimento para a população então eu ia justamente propor isso senador me coloco à disposição coloco à disposição a nossa coordenação geral para que a gente possa pensar na melhor forma de atender os pleitos relacionados à síndrome de tourette que foram expostos hoje aqui eu fiz a anotação de uma forma geral dos pleitos e coloco a nossa coordenação à disposição e digo que a luta é uma luta conjunta eu e meus colegas de trabalho não só da minha coordenação mas do Ministério da Saúde como um todo falo especificamente da saúde que é o órgão que eu trabalho mas nós trabalhamos diariamente com o compromisso de levar as ações necessárias os tratamentos necessários o acompanhamento necessário em tempo oportuno para as famílias e para os seus familiares para as pessoas que sofrem de determinada doença e para os seus familiares para que essa peregrinação esse estigma que essas pessoas sofrem isso seja de uma certa forma minimizado na sociedade como um todo então mais uma vez obrigado e eu acho que a gente pode obrigada e a gente pode evoluir nessa agenda conjunta para poder pensar nas melhores formas de atender Obrigada senador Obrigada a todos Muito bem agradeço a Jaqueline que também representa aqui nesta audiência o Ministério da Saúde e dizer que eu sempre falo em conjunto porque nós deveríamos eu penso junto com a doutora Ana Gabriela junto com a Nibol junto com os portadores sem dúvida alguma também termos uma espécie de cronograma de atividades Larissa um cronograma quer dizer olharmos o que foi apresentado nessa audiência pública algumas coisas são mais imediatas apresentação de um projeto de lei para termos o dia nacional ou a semana nacional isso é feito de imediato então isso não teria problema o acesso a questões como o acesso a questões de por exemplo estar incluído lá na definição então a gente pode já estudar e ver o que é necessário o acesso a medicamentos isso nós temos que até a doutora Ana Gabriela pode nos ajudar até para dizer olha para a gente ir lá Jaqueline com o setor de tecnologia eu acho que é também alta e também enfim para para vermos a questão dos medicamentos para ver por exemplo a questão do ORAP que foi interrompido mas a partir de uma orientação da doutora Ana Gabriela assim para vermos eu acho que foi bastante levantada a questão da assim da falta de conhecimento que leva dificuldades na área da educação então como que a área da educação que não está aqui presente hoje também pelo fato de a gente não ter lembrado de convidá-la mas de qualquer forma na sequência tem que ser convidada a participar desses encaminhamentos por causa das crianças adolescentes adultos a área do trabalho que foi mencionada pelo Alexandro eu chamei Alexandre mas é Alexandro também pode ser mas fazemos um cronograma os objetivos principais datas e tudo para dizer que valeu a pena porque senão a gente discute uma coisa sobre medicamentos por exemplo e os portadores e as famílias podem dizer mas quando que isso vai ser resolvido será que vai demorar um ano dois anos cinco anos então ter lá o que é necessário discutir com a saúde para ver se a saúde concorda ou não concorda enfim chegamos a um denominador comum e estabelecemos uma data para isso para que haja tranquilidade a pessoa seja bem atendida me surpreendi positivamente em relação aos casos mais refratários que a cannabis aos medicamentos decorrentes da cannabis vem tendo um efeito bastante positivo porque acabamos de apresentar um projeto sobre produção pesquisa prescrição acompanhamento da cannabis no Brasil então o projeto de lei está em tramitação também para tornar o tratamento entre outras coisas mais acessível menos burocrático mais barato inclusive às vezes diminui em três quatro cinco vezes o custo atual e que sirva também como elemento de pesquisa para as instituições nossas de ensino superior enfim vamos vamos pensar juntos né por isso que eu digo a Larissa o Alexandre a Jaqueline o Aníbal a Ana Gabriela nós nos sentamos aqui pelos meios de comunicação a gente vai né talvez a Ana Gabriela tenha que na sequência a gente falar um pouco mais porque afinal essa área de medicamentos é bem específica também com toda a experiência que você já tem nessa área e os outros inclusive que a Regina levantou aqui de Brasília mesmo também podem ajudar né estaria bem assim vocês acham que foi bem foi se alguém gostaria de dizer mais alguma coisa porque nós temos uma dificuldade de horário que lá às quatro horas começa a sessão do plenário né no Senado Federal e então alguém gostaria de complementar está livre para caso alguém queira falar Ana Gabriela com a palavra eu agradeço a oportunidade de poder falar mais um pouco eu tenho participado também da luta a favor da canábis medicinal porque eu tenho já uma experiência de quatro anos de tratamento e várias patologias tenho um caso de reversão de paralisia supranuclear progressiva que é uma doença que não tem tratamento tenho vários pacientes com demência de Alzheimer demência frototemporal que já tinham perdido a habilidade da fala da deglutição e estão voltando a falar e a deglutir então assim as doenças neurodegenerativas elas têm uma resposta fantástica a canábis medicinal e ao canabidial puro não tem que ser a canábis completa com THC com todos os outros componentes então eu acho que é muito importante que a casa escute as pessoas que trabalham com essas patologias e esses produtos para tentar desmistificar um pouco do que se trata a canábis que se faz muito muito ao e se fala muito mal como se fosse só malefício mas não é uma planta que tem propriedades muito interessantes é muito segura e embora tenha claro efeitos colaterais até água em excesso tem efeito colateral a gente a gente está administrando para nossas crianças e adolescentes medicações que também tem muitos efeitos colaterais como a ritalina os antipsicóticos e isso ninguém questiona já está no hábito se prescreve sem problema sem ponderação mas quando se fala em canábis todo mundo fica apavorado então se eu tiver oportunidade de voltar aqui para poder falar da canábis eu vou ficar muito grata ok Alexandre só mais um um recadinho para o Ministério da Educação existe bastante professores e médicos sendo formados aonde que não tem no currículo do curso uma uma ênfase mais profunda em cima do tema eu sei de alunos de medicina que eu conheço que tem apenas duas palestras durante todo o curso então é preciso realmente fazer um trabalho na educação da saúde que realmente inclua esse tema com mais propriedade no curso de pedagogia medicina psicologia e mais então é fazer um conjunto total desse tema na saúde educação e em tudo então beleza até mais estou bem ok o Aníbal bom falando de forma reduzida eu gostaria eu gostaria também de solicitar o empenho do governo federal no sentido de desenvolver políticas públicas para o atendimento desse tipo de portador de síndrome de Turette nós precisamos que as universidades se envolvam nos estudos nas pesquisas na criação de ambulatórios nós precisamos muito de identificar quantas pessoas com síndrome de Turette nós possuímos no Brasil existem no Brasil precisamos que o Ministério da Saúde dê início ao desenvolvimento de um sistema para receber notificações de casos tanto pelos médicos como pelos postos de atendimento de saúde familiar as UPAs as escolas todas as pessoas possam informar ao Estado a situação de pessoas de crianças e adolescentes e adultos que tem a síndrome de Turette seja confirmada ou suspeita mas nós precisamos que o Estado passe a agir proativamente em relação à síndrome de Turette porque já está muito atrasado nós estamos muito defasados muito negligenciados nós precisamos de recuperar um tempo e precisamos de investir nas universidades federais para nos ajudar com esses estudos epidemiológicos e de pesquisa científica de tratamento e de controle e de atendimento nos ambulatórios normalmente as universidades têm convênios com as prefeituras municipais e elas podem usar os recursos dos municípios para atendimento no caso os postos de saúde e as escolas muito obrigado estou bem eu posso só falar uma última coisinha a gente lá na STOC tem um banco de dados das pessoas com Turette a gente tem todo o registro deles só que a gente não tem condições de abranger o Brasil inteiro até porque essas pessoas não conseguem chegar até nós a nossa sede é São Paulo então a gente acolhe São Paulo e proximidades uma hora de São Paulo as pessoas veem o Alexandre chegou até a gente então a gente tem até um banco de dados mas para a gente ampliar isso nós precisaríamos de ajuda também eu quero destacar a presença da presidente da subcomissão permanente permanente de doenças raras a nossa senadora por São Paulo Mara Gabrilli dizer a Mara que as pessoas aqui presentes representando o Ministério da Saúde a uma associação nacional desta área os portadores da síndrome de Turette também aqui da comissão de pessoas com a síndrome e a doutora Ana Gabriela que é médica expuseram seus pontos de vista destacaram alguns fatos importantes como ter um dia nacional uma semana nacional de sensibilização o acesso a tratamentos diagnósticos a Jaqueline do Ministério da Saúde ela destacou muito bem uma fala recorrente no sentido de se difundir o que seja síndrome tratamentos identificação falta de conhecimento sobre isto e nós inclusive propusemos a Jaqueline e vamos chamar também o Ministério da Educação porque foi falado muitas dificuldades que crianças e adolescentes encontram em termos do processo educacional por causa dos tickets dos comportamentos das falas atrapalhando de acordo com o conceito que se tem pela falta de conhecimento então fazer um trabalho integrado colocarmos no papel uma agenda com cronograma e que a gente possa ir acompanhando como associação pessoas profissionais e de maneira muito interessante a doutora Ana Gabriela colocou de maneira clara os efeitos bastante positivos não só nesta área mas em outras na área da doença mental do uso da cannabis medicinal então isso é importante mas nós gostaríamos eu gostaria de você deveria estar aqui na verdade mas se pudesse também dar uma mensagem aí para o pessoal Tamara Gabriela Bom, queria cumprimentá-los parabenizar o senhor senador e cumprimentar a todos que eu estava Deus e lerem estava me alimentando com informação desculpa eu não ter conseguido chegar antes mas curiosamente sabe que assim muito antes de eu pensar e entrar para a política veio parar na minha mão um livro do Oliver Sacks não lembro se era o antropólogo em Marte ou o homem que confundiu sua mulher com o chapéu e acho que ele próprio o próprio Oliver Sacks tinha a síndrome de Tourette olha eu ouvi falar que ele tinha inclusive ele foi visto num hotel em São Paulo que eu lembro que na época eu fiquei muito curiosa e olha senador eu não conhecia a síndrome nenhuma praticamente porque eu não trabalhava nessa área mas eu lembro que assim que chamou tanta atenção então assim nossa eu estou muito feliz de estar aqui e né de saber que tem todo um movimento e mais feliz ainda de saber que existem caminhos né pela cannabis medicinal e poxa como a gente tem encontrado muitos até aproveito senador que eu já vi que o senhor protocolou esse projeto 4776 de 2019 e eu me coloco inclusive à disposição se precisar de relatoria porque eu sou usuária de cannabis medicinal né então assim quero contribuir muito nessa área né que eu acho que a gente está com um movimento o próprio ministério está com né o movimento o mundo está com um movimento importante nessa área então quanto mais muito oportuno seu projeto de lei né então assim conta contem comigo naquilo que eu puder e assim eu sei o quanto uma doença rara impacta a família inteira né não só aquela pessoa que tem a doença rara e além de todo impacto na família que a gente sabe que o primeiro passo é a saúde mas tem todo o trabalho que a gente busca fazer e o próprio senador com o presidente da subcomissão da pessoa com deficiência aqui da CAS que a gente tem que trabalhar todo o entorno tem que trabalhar acessibilidade tem que trabalhar calçada tem que trabalhar a educação tem que trabalhar outros né outras dimensões da vida das pessoas porque embora possa ter a síndrome que for todos nós temos que viver apesar de e com qualidade né então a gente tem que ter esse olhar do todo né tudo que diz respeito e aqui eu acho que no caso saúde e educação são muito importantes e está aqui reassuma que meu compromisso com os brasileiros que tendo alguma síndrome ou não e mas aqueles que né se encontram em caminhos muito mais vulneráveis porque né quando a gente não tem uma cura específica de determinadas questões a gente tem que ir na busca né e então contem com meu trabalho aqui da minha equipe pra gente ir construindo política juntos não esquece de mim senador não e esta audiência pública está sendo realizada aqui na comissão de assuntos sociais CAS o Romário o senador Romário é o presidente da CAS através das duas subcomissões permanentes né subcomissão permanente de doenças raras que é presidida pela senadora Mara Gabrilli e a subcomissão permanente das pessoas com deficiência que é presidida por mim então quando a gente fala nessa agenda e no cronograma que se conte com apoio das duas subcomissões permanentes e da própria comissão e dos senadores eu acho que é um tema assim que sensibiliza a todo mundo independente de comissão inclusive estamos subcomissões dentro da CAS que ele é presidente né então ele que né que está por trás de todas essas e a terceira é a subcomissão permanente também do idoso que também está ligada a CAS então todos nós aqui soldados trabalhando muito bem então eu agradeço bastante a vocês né Regina Ana Gabriela Aníbal Alexandre agora estou acertando o nome né Alexandre antes chamava de Alexandre Larissa e Jaqueline agradeço todos e todas que estão aqui presentes senadora Mara Gabrile que bom né e tem outros que estão mas estão em outras comissões também mas todos que estão participando aqui com a gente que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação do Senado e vamos em frente né porque a gente tem que transformar a vontade o desejo em ações né porque a gente tem que ter temos que ser pessoas de fé que acreditamos e de obras porque a fé sem obras é morta em si mesma né então temos que acreditar ter fé no sentido de acreditar vamos fazer e vamos trabalhar o povo costuma dizer que o inferno está cheio de gente de boas intenções não é verdade que não transforma as boas intenções e nós queremos não queremos ir para o inferno né Alexandre então vamos trabalhar aí para mudarmos a realidade junto com todo mundo então agradeço a presença de todos e nada mais havendo a tratar quer falar alguma coisa não se quiser pode falar também não quer falar não mas pode falar não só malô diga acabou a reunião então diga acabou a reunião pronto então obrigado obrigado Aplausos